Olá, está no programa Fala Vereador e hoje conosco está o vereador Doca Mastroiano. O vereador tinha um tempinho que o senhor não vinha aqui conosco, viu? É, devido assim aos trabalhos que a gente tem aí, né? Mas se Deus quiser, hoje a gente está aqui para passar melhores informações aí ao público que nos assiste nesse momento. Que bom, muito obrigada, viu vereador? Vereador Doca, eu gostaria mesmo de começar esse programa falando sobre algo importante que a gente tem visto muitas vezes nas redes sociais, que é a questão do tratamento com os animais. As pessoas estão muito sensibilizadas, apesar de que o número de animais abandonados é muito grande e maltratados também, mas as pessoas estão mais sensibilizadas com relação a isso, né? E aqui o vereador Doca Mastroiano foi autor da proposta, do pedido do hospital veterinário no município de Uberlândia, justamente para tratar esses animais, para evitar doenças para as pessoas e também como uma forma de atender, né? Vereador, visto também que a cidade tem muitos animais, cachorros abandonados e isso gera uma questão de saúde pública. Vereador, como é que está a questão do hospital municipal? Ele é para ser construído no município? Realmente a gente já falou isso sobre várias vezes, mas como que está essa situação? A situação está já bastante avançada. A gente colocou, eu coloquei aqui emenda na LOA, na PPA do município, onde foi aprovado, o prefeito aprovou, está aprovado na PPA e na LOA. Uma emenda de minha autoria, onde se cria no município de Uberlândia um hospital veterinário público. Muitas pessoas se questionam, mas não está cuidando nem da saúde do ser humano, vai cuidar dos animais? Sim, tem que cuidar dos animais, sim. Porque são os animais que passam 40% das doenças para as crianças, para os idosos, para as pessoas de terceira idade. Por quê? Porque a maioria dos bairros periféricos tem casa que tem 3, 5 cachorros. Isso, fora os cachorros que andam pela ambulância e pela cidade, que andam aqui e andam ali, vai no seu portão, vai no portão do seu amigo, do vizinho. E tudo isso aí causa, prejudica a saúde de Uberlândia. Porque você vai numa UAI, 40% dos casos que estão lá de crianças e idosos são devido, os médicos falam, ah, é bactéria, ah, é bactéria, mas que bactéria? De onde? De onde que veio? Ah, é virose. Que virose? Nunca dão um diagnóstico assim. Foi isso, foi aqui. Não, é uma virose. Virose de quê? Dos animais, do cão, do gato, que passa para o ser humano. Assim vice-versa, o ser humano também passa doença para animais. Eu quero aqui que seja criado no município de Uberlândia um hospital veterinário público, que a gente vai atender os animais que estão aí na rua, andando para baixo e para cima, sem dono. O dono abandona. A maioria das vezes, o dono abandona porque não dá conta de tratar do animal. Ele, o animal ali, fica ali, pega o que seja uma sarna. Tem gente que abandona. Eu já peguei cachorro abandonado no setor Chakra, Andorinhas, que as pessoas abandonaram porque ele estava com sarna. E aquilo ali, tudo aquilo ali é falta de alimentação, é falta de um remédio. E tem muita gente que não tem condições de tratar dos animais. Isso, o município vai gastar esse dinheiro com esses animais, mas vai ganhar em muito, porque vai diminuir, vai diminuir as filas nas UAS. A gente está numa situação que é assim, as pessoas precisam se conscientizar, elas precisam também estar preparadas para as necessidades dos animais. Eles precisam de cuidados, precisam de vacinação, de atenção. E as pessoas precisam também estarem atentas a isso. Com certeza. E a questão também é a questão da saúde pública, quer dizer, o município ele é obrigado a cuidar desses animais abandonados, vereador? É obrigado, é obrigado e tem que cuidar, porque os animais, repito aqui, passam doença para as crianças, enxos uais. Então, muita gente quer cuidar nem do ser humano, mas os animais é primordial a gente cuidar, porque eles passam doença. Você vê, você vai em qualquer bairro da cidade. Quer dizer, seria cortar o mal pela rainha? Com certeza. Isso eu dou a certeza, que eu já fui em várias UAS fazer pesquisa, conversar com os médicos, o que é essa virose que o senhor tanto passa? Já conversei com o médico, o que é virose? Ele fala, ora vereador, é uma bactéria que a gente não sabe de onde que veio. Então, pode ter vindo do cachorro ou do gato? Sim, com certeza, pode ter vindo. Pode ter vindo. Ah, mas pode ter vindo também da casa ali, onde ele convive. Mas foi algum animal que deixou. Então, isso prejudica em muita saúde. Enche-se as uais, enche o hospital. A saúde de Uberlândia com os seres humanos está precária, está defasada. Acabou-se com a saúde de Uberlândia, mas nós temos que cuidar dos animais, porque os animais é o mínimo. Você vê, com o Hospital Veterinário Público na cidade de Uberlândia, já tem a APA com a parceria com a Prefeitura Municipal, onde a Prefeitura Municipal doou aquela área ali do Jari, provisoriamente, para a APA do Jari da Rondão Pacheco. Foi recente, foi agora. A Prefeitura Municipal passou aquela área para a APA, a APA vai fazer ali pequenas cirurgias, pequenos atendimentos. Mas se o prefeito quiser, se for de boa vontade dele, ele pode investir 200 mil ali por ano, que eu te dou a certeza que vai amenizar muito a saúde em questão de bactérias, a questão de prescrever lá, o médico prescrever virose. Até porque também, essa questão, desculpa, até cortei o senhor, mas assim, essa questão do tratamento dos animais é uma questão social também. Com certeza. Você vê no centro da cidade, vários animais abandonados, perambulando ali pela cidade. Causa doença mesmo. Causa doença. Aquilo ali, o cachorro começa a comer lixo, transmite, aí ele vai enfraquecendo, vai pegando ali uma... Tem várias doenças que eu não sei o nome, não sou veterinário. Ele pega sarna, ele pega doença, que vai passando para outras casas. Outras casas, vai passando. Então, aquilo ali, se você pega aí o hospital veterinário por 200 mil por ano, que a gente colocou, aprovou, ele já tinha que ter gastado 200 mil o ano passado, 200 esse ano, 200 o ano que vem, e assim, sucessa para frente também, em outros anos gastamos 200 mil reais. Com 200 mil reais, eu tenho certeza que com no máximo um ano, se ele fazer o tratamento de castração todo mês, o que é preciso, eu tenho certeza que a gente diminuirá a questão de natalidade aí, de até mesmo a questão das pessoas que têm poder de pagar, que têm um poder melhor de vida, até mesmo nessas pessoas, ele vai diminuir muito o nascimento desses animais aí na rua, ou que seja em casa, que vai diminuir as doenças na cidade de Bernândia. Então, a castração dos animais seria aí essencial para evitar esse acúmulo de animais soltos na rua. E principalmente nos bairros mais periféricos e setor chacra. E são mais vulneráveis, né Bernardo? Com certeza, eu tenho relato aí de chacras, setor chacras que são abandonados a 10, 15 cachorros por dia. Não tem lógica. Você vê aí nas redes sociais, na televisão, já vi várias vezes, animais ali que deu a cria, como aconteceu aqui na Rondô Pacheco, de 8, ali 10 cachorrinhos. E o que que acontece? Ali, ah minha filha, ali ele vai comer lixo, vai comer coisa estragada nos lixos. E cresce nessa... E cresce o número de doenças na cidade de Bernândia. Então tem que ter o castro móvel, tem que ter o hospital veterinário para ajudar na saúde do ser humano aqui em Bernândia. E até porque também a Associação de Proteção dos Animais, a APA, recentemente esteve numa entrevista falando que ela já não suporta mais receber os animais, já não tem mais local. Não suporta. Agora com a abertura da JARI, em parceria com a Prefeitura e a APA, pode-se investir o hospital veterinário lá sim. Lá poderia ser construído esse hospital? Pode, com certeza. Quem vai levar? O município que vai estar buscando esses animais, a população que vai buscar atendimento veterinário ali, como é que é? A população vai procurar, porque todo mundo tem direito. O rico, o pobre, o miserável, o médio, tudo tem direito. Porque todo mundo paga imposto. De graça, né? Todo mundo tem o direito de procurar os órgãos públicos para receber algum benefício que não é nada mais do que o imposto que ela paga. Isso. Isso aí vai ajudar em muito. Eu já precisei várias vezes e não tinha dinheiro para no dia estar procurando. Então, eu tive que procurar um particular, tive que arrumar dinheiro emprestado, porque na hora eu não tinha, para atender um animalzinho que tinha levado, não sei se foi uma picada de abelha, que tinha alergia, que ia morrer. E quantos que não morrem por conta disso? Que não tem condições de levar no veterinário particular. E levando lá a Prefeitura Municipal, juntamente com a APA, pode ser com a APA, vai atender, vai diagnosticar, vai passar o remédio, vai passar ali e vai salvar o animalzinho. Vai ter infraestrutura, né? Com certeza. E é fácil, não é difícil. Não faz se não quiser. Vai ter infraestrutura para banir doenças, não é? Para vacinação, para tratamento. Infelizmente, em casos extremos, até mesmo a execução, né? Porque o animal pode chegar a um caso assim também. Com certeza. Mas que vai estar trazendo, vai estar participando da questão da sanidade, né? Eu quero que as pessoas entendam que essa luta, essa luta não é só minha, de outros vereadores, que essa luta, ela tem que ser constante. Porque através da recuperação de alguns animais na cidade de Uberlândia, do castramento, nós vamos diminuir muito, principalmente na área infantil da criança, estar aí procurando os médicos, o ar enchendo o ar por conta de virose. É, e também realizando uma campanha, né? Uma campanha bem elaborada aí para a população, para que ela esteja cada vez mais ciente de que ela pode procurar esse hospital veterinário. E se você ama a si mesmo o animal, tem que castrar. Tem que castrar. Tem que deixar castrar. Se vir para Uberlândia, o castro move. Vai depender do prefeito, da administração. Para quando, vereador, se castrar? Já era para ter saído. Quando essa lei termina o mandato desse atual prefeito no fim do ano agora, ele tem que cumprir. Tem que cumprir. E eu acho que ele já está começando, porque isso aí é um programa dele de governo. Eu só coloquei na PPA e na LOA, então é um programa. E qual município tem que gastar nesse castro móvel? Algum recurso? Comprar o carro? Ou como é que é? O castro móvel, ele pode ser fixo, pode ser lá na APA. Pode ser fixo também? No próprio prédio Jari, da Jari que ele doou para a APA, pode ser lá. O município deve contratar um veterinário, essa situação. Um assistente, e pode, ele até mesmo, o município, pode estar com a antiga carrocinha buscando nos bairros. Pode estar buscando sim. Então é uma questão muito de atitude aí, né, vereador? De atitude, com certeza, de atitude. Vereador Doca, nós vamos falar agora rapidinho sobre a lei, a lei do vereador Doca que beneficia o mercado de artistas locais no município de Uberlândia. Já entrou em vigor, né, vereador, essa lei, como ele falou, foi feita em conjunto, em debate com os artistas, com o pessoal do mercado. Isso, eu estive com alguns artistas na cidade de Uberlândia e vendo aí a falha que o município tem perante aos artistas de Uberlândia. Sem valorização. Sem valorização. A gente faz aqui dez shows no Camaro e é dez artistas de fora, que cada um leva duzentos, cinquenta mil, trezentos. Já teve artista que é de quatrocentos mil reais e não gasta um centavo aqui, nem a água que bebe. E os daqui não aparecem, não apresentam. Nós temos artistas bons. Então essa lei já está em vigor, já foi sancionada pelo prefeito. Agora, se não cumprir, basta a gente fiscalizar. Eu vou fiscalizar, os artistas vão fiscalizar. A lei é o seguinte, todo show artístico no município de Uberlândia, que tem a participação do município, da prefeitura municipal, tem que ter artista local cantando, ou abrindo show ou no intervalo. Tem que ter, é obrigado. E o contratante tem que contratar uma artista daqui local e qualquer área. Pode ser gospel, em qualquer área. Vereador, e aí a prefeitura, a Secretaria de Cultura também pagaria um cachê a esses artistas? Como que é? O contratante. Vou te dar exemplo, claro, que tem aqui um evento no Camaro que tem subvenção da prefeitura municipal. Aí o Camaro, estou dando exemplo do Camaro, que é uma festa maior, com dez shows artísticos no mês. O que acontece? O Camaro recebe dinheiro público, dinheiro do povo. Recebe lá a limpeza, tudo, recebe dinheiro do povo, dinheiro público. Então ela tem, a prefeitura está contribuindo. O contratante, a pessoa que contrata o show de fora, pode ser o Zezé de Camaro e o Luciano, o Bruno Marrone, o Vítor Léo, não sei o que, contrata eles para cantar. Esse contratante que tem que pagar artista local daqui de Berlândia para poder apresentar no Camaro, no início ou no intervalo do show. E assim, pode ser também, numa capela que for vir artista de fora, tem que, se tiver participação da prefeitura, tem que ter artista local. Então isso é muito bom para os artistas daqui de Berlândia. Fomenta, né, vereador? Com certeza. Com certeza. Vereador, a doca, nosso programa já está caminhando aí para o fim. Mas eu queria que o senhor falasse um minutinho mesmo, meio minuto, com relação só à questão da saúde do município. Vereador, muito rápido. A saúde do município está precária. Nós temos aí que tomar algumas atitudes, não só eu como político, mas todos os vereadores. A prefeitura municipal fechou o hospital da UFA, fechou, não está recebendo mais pessoas. As UAs estão precárias por falta de dinheiro, por falta de má administração. Eu não sei de fato o que está acontecendo. O que a gente vê, nós vereadores, é falta de administração. E as internações, né, porque o hospital da UFA também suspendeu aí o atendimento. Está acontecendo que a pessoa vai no Ministério Público, ganha a causa, vai para o hospital particular. O hospital particular não quer fazer porque não recebe do município, está mandando o paciente para casa. Ou está morrendo, como está morrendo várias pessoas. Eu já fiquei sabendo de relato de pessoas morrerem por falta de antibiótico. Está triste a saúde de Uberlândia. Vereador, doca, eu espero o senhor aqui já num próximo programa breve. Justamente para falar sobre essa atuação conjunta de vereadores do município de Uberlândia que estão buscando saídas com relação à saúde aqui da cidade. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui esclarecendo algumas coisas à população de Uberlândia. Que bom. Muito obrigada a você, telespectador. Ainda. 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 Obrigado.